Ação de serviço importante para o nosso pessoal. Para dar continuidade à parceria entre os Correios e o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, um projeto piloto para a recepção do AtestMed, que substitui a perícia presencial por análise documental. Luciana Góes, conta em detalhe para nós. Balança aí. Os atendimentos iniciam no próximo dia 15 e seguem até o dia 19. O objetivo é justamente acelerar esse processo, porque grande parte das solicitações se encaixam no perfil do AtestMed. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com a Ana Márcia Fazbenda, que é gerente executivo INSS em Aracaju. Ana Márcia, explica para a gente primeiro o que é o AtestMed e como ele vem funcionando. O AtestMed é a análise documental do benefício por incapacidade. Ao invés do segurado se dirigir até uma agência e fazer uma perícia presencial, ele vai requerer o benefício por AtestMed, incluir o seu documento pessoal com foto e o relatório ou atestado médico e vai ser analisado a distância por um médico, perito da casa. E aí é um período, justamente, é um 180 dias justamente para se encaixar nesse perfil do AtestMed, né? Isso. O atestado tem uma série de requisitos. Dentre esses requisitos é a necessidade dele ser legível, sem rasuras, conteúdos de dados, o nome completo do segurado requerente, o nome completo do médico ou odontólogo que fizeram o atestado, o Código Internacional de Doença, que é o CID, que é o nome da doença que a pessoa tem. E com afastamento de até 180 dias. Nós verificamos que, no Brasil, 45% desses benefícios se encaixam no atestado médico, no ateste médio. Então, não tem necessidade das pessoas agendarem uma perícia que está caindo para uma data tão distante. No ateste médio, a gente consegue uma análise de 6 a 10 dias. Conta para a gente como vai ser esse atendimento aqui em Aracaju. Então, de 15 a 19 de abril, vamos participar do projeto piloto, segundo o estado do Nordeste, aconteceu em Fortaleza e agora vem para cá, de parceria com os Correios. Teremos 5 agências dos Correios aqui no município de Aracaju, recepcionando a documentação para o requerimento do ateste médio. Será um requerimento feito dos mesmos moldes que são feitos na agência do INSS. Então, a pessoa vai fazer exatamente a mesma coisa. Levar seu atestado médico, seu documento pessoal, vai dar entrada e vai acompanhar seu requerimento através dos canais remotos para verificar o resultado. Nas agências dos Correios, eles vão ser atendidos na rua Acre, na agência da rua Acre, no terminal rodoviário, na avenida Tancredo Neves, na agência do terminal Dia, que é na Adélia Franco, no Shopping Rio Mar e na agência central dos Correios, na rua Laranjeiras. Ou seja, de dois postos de atendimento que a gente tem aqui no município de Aracaju, que são as agências do INSS, no Siqueira Campos e na avenida Ivo do Prado, nós vamos ter sete postos de atendimento. Então, as pessoas vão ter mais condições de levar seu documento para serem atendidas com mais agilidade. E aí, precisa fazer algum tipo de agendamento ou não? Basta realmente levar essa documentação até os espaços? Não precisa agendar. Para o ateste médio, nas nossas agências, não precisa agendar. Pode ser atendida, inclusive, nas agências do INSS do interior. E também, para esse projeto piloto com os Correios, não vai agendar. Vai comparecer à agência dos Correios mais próximas, entre essas cinco, e vai fazer o seu requerimento. Ana Márcia, e nessas duas agências do INSS, vão estar realmente direcionado o atendimento para o ateste médio, quando a gente fala do auxílio de incapacidade? Isso. Nesse período, quem for requerer o seu benefício por incapacidade, vai ser direcionado ao ateste médio. Perfeito. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, Ana Márcia. Então, você que se encaixa nesse perfil, fica atento a partir do próximo dia 15. Luciana Góes, para a TV Atalaia. Muito, muito obrigado a vocês.